Não viu essa tela ter caído, meu povo? Bom demais que eu vi umas coisas ali, né? E é bom que a gente tá bem no início do módulo. Ó, pra você ver. Como é que vai ser bom isso? Perfeito! Plediane! Perfeito, perfeito! E maravilhoso! Beleza? Foi mais perfeito, adorei! Tava já ficando nervoso aqui com essa internet que não voltava. Mas agora, eu adorei, hein? Só pra lembrar que essa semana a gente vai ter, né, atividade, viu? Toma cuidado aí que já vai indo outra aí, hein? Já tá... Ah, é? Hum, beleza, pode mandar. Lembrando que a gente não fez prova ainda não, viu? Hashtag Ficardinha aqui pra vocês. Gente, desculpa, eu... O trem acabou, aí quando pensei que tava voltando, caiu, foi a luz. Praga de Lorena. Mas vamos continuar aqui, que nós temos ainda meia hora de aula. Isso é praga de pó, Thiago. Como é que é? É praga de Lorena quando isso acontece? Eu não, meu filho. Joga praga de pó, não. Joga praga de rico. Praga de Lorena. Aí, menina, chama a nossa de pó, menina. Olha, Cleide. Sabe que a internet nossa caiu? Como é que é? É, Lorena chama a nossa de pó, menina porque a internet nossa caiu, cê viu? Ô, moça, você é essa merda, é só master. Só presta pra roubar a gente, só cariça. Exato. A internet não é muito... A de todo mundo caiu, foi geral, foi? Parece que foi, hein? Caiu a sua, caiu a minha, viu? Foi não, porque aqui no meu serviço é master e não caiu. Ó, então só foi aí. Cê foi privilegiada. Gente, vamos lá então. Deixa eu compartilhar aqui pra gente terminar. Mas foi excelente, eu adorei, né? Amar os que vêm pra bem. E aí, cês preparam... Você pode dar figurinha, Tiago? Adorei. E cês preparem um longo, viu? Que é agora... Já salvou, né, Tiago? Lógico. Salvei pra mim. Toda hora que eu estiver fazendo as atividades e as provas suas, é... Eu lembrar, viu? Eu vou olhar bem pra elas e vou lembrar bem delas. Beleza? Vai, viu? Acho que eu não tenho nada a ver. Nada a ver, viu? Lembrar que eu não tenho nada a ver com essa figurinha, viu? Olha o cheiro de vingança no ar. Inclusive, hoje, né, já vai pesar nas nossas atividades, viu? Hashtag Jesus ama vocês. Então, gente, vamos lá. Desculpa aí essa queda de presente, né? Moça de Jesus te ama, figurinha, você não pode fazer isso. Não, Jesus não vai te amar lá, não, viu? Não vai amar vocês. É... Mas vamos lá, gente. Tiago, essa figurinha aí só prova o amor que as meninas têm pra ser, moça de Jesus bestagem. Pois, é... E eu também vou provar o amor por vocês nas atividades, nas provas, beleza? É... Eu tava tentando conectar no YouTube, mas eu não consegui. Mas aí eu tô... Acho que a internet está meio devagar, mas eu vou gravar a aula. Aí depois eu coloco lá no YouTube, viu? Pra gente não perder mais tanto tempo. E aí, né? É... Só pra relembrar, preparem o couro, que ó, a partir de agora, a frase, né, Jesus, eu não vou vocês aqui nessa turma, mas não. É... É, ó... Hashtag... Moça, afeta demais, falou. Prepare o couro, que o chicote vai estralar. Vamos lá, então, gente. Nós tava falando, então, dos agentes de revestimento, viu? É... O que que são... Respira, Tiago. Respira, respira, respira. Não, eu tô respirando muito bem. Hashtag prepare o couro, que agora o chicote estrala. É... Então, gente, os agentes de revestimento são agentes que são utilizados, então, pra revestir substâncias ou formulações. E aí eu tava explicando pra vocês, por exemplo, a gelatina é utilizada pra gente fazer as cápsulas, né, que servem, então, pra dar revestimento, né, quando nós colocamos determinadas... É... É... Quando nós colocamos, então, determinadas matérias-primas, né, alguns princípios ativos que nós vimos lá na prática. E aí, eu acabei falando pra vocês de quando eu faço o revestimento, então, no comprimido. Eu produzo o comprimento e depois que ele tá pronto, eu ponho o revestimento nele. E aí, por exemplo, o nome disso aqui nós damos de drágeas, que foi onde nossa aula encerrou há uns 15 minutos atrás, né. E aí, pra produção das drágeas, é... É feito, então, o revestimento a partir de celulose, né, a cetofilato de celulose. E aí, dentro desse revestimento, nós podemos colocar, né, ou dores, né, ou sabores. Por exemplo, a neosaldina é utilizado, então, aquela característica, né, usa a coloração escura e pra semelhar, né, como se fosse, então, ao chocolate. Né, algumas pessoas já relataram pra mim que sente o gosto, né, de chocolate mesmo quando coloca a neosaldina na boca. Eu, particularmente, nunca senti, mas depois vocês fazem o teste e aí me contam, né, deve ser alguma coisa aí psicológica, né, que coloca a neosaldina na boca e sente o gosto de chocolate. Ô, Tiago, ela não tem gosto de chocolate, não, mas aquela primeira parte, aquela primeira camada, ela é um pouquinho doce, mas lá no meio que o bicho pega. Pois é, porque tem uma galera, não sei se vocês perceberam, tem uma galera que gosta de tomar remédio com pouca água ou ainda tenta engolir, né, o medicamento sem água. Então, o objetivo da drage também serve pra gente aumentar isso aí. Então, o tempo que a pessoa tá engolindo, né, vai mascarando aquele gosto ruim. E também pra menino, né, pra criança, né, pra que criança ela possa, algumas vezes, ao tomar um determinado medicamento, né, daquela tese, né, só de olhar e pensar assim, nossa, é marronzinho, deve ser chocolate. E aí ter uma aceitabilidade melhor ao tomar aquele medicamento. Então, serve pra gente melhorar, pra gente mascarar aí, é, é, pra gente mascarar a, 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 né, os sabores ruins, né, e pra gente tentar enganar também aí os nossos sistemas sensoriais pra poder receber esses medicamentos. E aí, gente, a gente tá vendo isso em grande crescência, tá utilizando muito, principalmente, igual a gente viu lá nas, nas cápsulas, eles estão utilizando isso aí na, na, em comprimido, né, nos medicamentos que tem odor e gosto ruim. Então, pra mascarar o mais possível isso aí, né, o pessoal já usa esse revestimento, né, pra esconder isso aí, pra acabar, né, com isso aí. E aí, gente, o que que acontece? É, além desses revestimentos aí, nós temos outros que nós empregamos também na maior parte das formulações, e aí, principalmente, esses aqui nós vamos empregar nas formulações líquidas, né, é, e também, algumas vezes, em algumas formulações, até mesmo sólidas, né, nós conseguimos empregar isso aqui, que são, é, ingredientes, né, que são aromatizantes, e aí, a gente vai ler que aromatizantes, a gente vai pensar em aroma, mas não é, esses aromatizantes, eles vêm de flavorizantes, o que que quer dizer flavorizantes? Vem de flavor, língua, sentir, né, sabor. Então, na verdade, esses aromatizantes aqui, eles vão, são flavorizantes, né, eu coloquei os dois, porque vocês podem encontrar ambos aí na literatura. E aí, o que que acontece? Os flavorizantes, eles dão pra gente sabor nos medicamentos. Então, serve pra gente melhorar, mascarar, né, igual, por exemplo, quando a gente toma um xarope, a gente sente aquele gosto doce do xarope, e lá no final, a gente sente um gostinho, né, ou de uma fruta, ou de, 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 de algum, né, de algum sabor, pra gente, o principal que tem é frutas, chocolate, essas coisas mais comuns. Então, os favorizantes vão servir também, né, pra que a gente possa mascarar, é, esses sabores, né, desses medicamentos. E aí, galera, até então, eles são segredos industriais, né, eles servem pra diferenciar aí, né, os, os, né, alguns medicamentos, e vocês podem perceber que, mesmo os princípios ativos de laboratórios diferentes, né, vocês podem sentir que o gosto é bem diferente. Por exemplo, o clonazepam de determinados laboratórios e o rivotril, né, assim, é quase que são, tá escrito nos dois lá, acho que o sabor de cerejo é de laranja, não me lembro aqui agora, mas vem escrito lá, e quando você toma misericórdia, né, o clonazepam de alguns, quando comparado com o rivotril, que é o referência, não é aquele trem, assim, de outro mundo, ninguém nem dá conta de beber, né, que o gosto é ruim. Então, geralmente, essas características de aromatizantes, aí depois a gente vai ver também lá os que dão os corantes, né, eles são mais escondidos porque servem de, é, é, de segredos, né, quando quebra a patente, eu falei pra vocês, eles falam muita coisa da formulação, vocês não falam tudo, porque esses segredos, eles vão servir, então, pra gente diferenciar, né, um medicamento e outro. A única vez que isso pode acontecer, né, isso aqui pode acontecer, quando for algum flavorizante, ou então algum corante, que ele tem um maior potencial alérgico, né, então é um favorizante, ou um corante que ele tem uma maior capacidade de provar, de provocar alergia ali naquele usuário, mas aí vem descrito lá, né, que o pra usuário não tomar, mas como a maior parte deles não tem, eles não são revelados, né, as indústrias colocam aí, né, ou até mesmo a gente na manipulação, a gente coloca o que nós acharmos interessante, pra gente poder, então, melhorar o nosso medicamento. E aí, povó, agora eu falei pra vocês, existem vários tipos de flavorizantes aí, tanto que, assim, eu coloquei aromatizantes, e coloquei entre parentes e flavorizantes, é porque a gente pode encontrar, onde vocês estiverem lendo aí, essas duas palavras, mas com tudo aí, pra gente falar mesmo, até pra não ter confusão nossa, porque se eu falar aromatizante, logo a gente vai pensar em quê? Em aroma, em cheiro, né, em outro, então, a gente costuma, né, eu particularmente, eu prefiro falar flavorizante, pra mim não confundir, né, que flavorizante vem de flavor, que quer dizer, então, né, sabor pra gente. E aí, eles podem ser de origem natural, né, a partir de óleos essenciais, que são extraídos de plantas, de frutas, e eu posso também produzi-los artificialmente, né, a partir de mistura de álcools aromáticos, adeídos aromáticos, né, balsos aromáticos, os terpenos, a gente utiliza muito, né, pra criar alguns tipos de sabores, mas, assim, hoje, eu vou dizer pra vocês, com uma propriedade maior, que a principal parte deles são extraídos de óleos essenciais, de plantas e frutas, porque já são muitos sabores que nós já conhecemos, né, por exemplo, vou inventar um sabor novo, pode ser que seja gostoso, né, mas tem outro, o mesmo medicamento que eu fiz, né, com a sabor de laranja, e o outro lá, né, com sabor, vamos pensar de quê? E, né, com o sabor do couro de vocês, que eu vou tirar nessa disciplina, agora. E aí, o que que acontece? Vocês, quando for comprar o medicamento, vão falar assim, nossa, esse sabor aqui eu nunca nem vi, né, vou levar isso aqui de laranja, né, porque eu já conheço, mesmo que eu sei que é ruim, mas a chance de eu rejeitar é menor do que aquele outro lá. Então, pessoal, eles estão buscando mais utilizar esses óleos essenciais, porque são óleos, né, que nós já conhecemos, são óleos, né, que, assim, já tá aí, normalmente, na nossa rotina, pra que a gente possa conhecer, beleza? Pra que a gente não possa ter uma rejeição maior disso aqui. Só que, eu, particularmente, eu não sou muito a favor desse ser, não, porque, né, para pra pensar, gente, uns xaropes aí que tem com sabor, que só Jesus na misericórdia, só Jesus mesmo pra ter dó de nós, porque eles põem um sabor de cereja, põem um sabor de laranja, que laranja e cereja passaram longe do que tem, né, ou então as laranjas e as cerejas que eu já vi aí na vida, né, tava um sabor diferente daquilo lá. Depois vocês parem e observem, por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo da dipirona. Gente, a dipirona gota, né, é o óle, né, é o óle mesmo. Agora, a dipirona xarope, né, você tem que tomar resame, porque o trem de gramática ruim é a dipirona xarope. Se vocês já tomaram aí, vocês devem lembrar, eu já deram pro filho de vocês aí, vocês devem lembrar como o trem é ruim até dizer chega. E aí, gente, junto disso aí, nós temos ainda, né, alguns agentes que nós chamamos de agentes humectantes. Então, o que são agentes humectantes? São agentes que servem pra gente prevenir o ressecamento em algumas formulações. Como isso? Né, esses agentes humectantes, eles têm a capacidade de reter água. A água, a gente viu que em algumas formulações, principalmente nas sólidas, nós não podemos reter água. Já aqui, não. Aqui, por exemplo, em pomadas, em cremes, é necessário que nós temos a retenção de água para que não haja, então, o ressecamento, né, por exemplo, de uma pomada, de um creme. Eu não sei se isso é muito comum quando a gente deixa creme dental, né, pasta de dente aberta, e aí, quando você vai abrir, sai só os pedacinhos, né, só a parte sólida, porque houve a retenção do líquido, né, houve a liberação da água, isso é por causa do mau armazenamento que nós temos, né, isso resseca, e aí pode levar pra gente, né, a perda da função daquele creme. Né, se eu tenho que passar o creme, quando eu vou passar ele tá só o pó, acredito eu, né, aí pelos poucos conhecimentos que eu tenho, né, que ele não vai ter uma penetrabilidade tão interessante, né, na nossa pele, na nossa camada da nossa pele. E aí, exemplo que nós temos de umectante, que são bem utilizados mesmo, glicerina, propileno glicol, acho que a gente até fez alguma coisa lá e nós utilizamos ambos os dois, né, e tem o sorbitol também, que é muito utilizado, mas dessa galera aqui, ó, os mais utilizados é a glicerina e o propileno glicol. Então, o propileno glicol, então, ele tem uma utilização muito boa, né, porque são em pequenas dosagens, né, são gotas, não sei se vocês lembram o que nós fizemos lá, não sei se foi com a turma de vocês, mas são pequenas gotas que eu utilizo, né, pra poder ter, então, essa retenção da água, né, são pequenas gotas que eu utilizo aí, então. Então, né, fica mais viável a utilização disso. Então, agentes humectantes servem pra mim prevenir o ressecamento das minhas formulações, principalmente em pomadas e cremes, né, e como que esses agentes humectantes prevenem isso aqui? A partir da retenção da molécula da água. Eles retém água, eles não deixam que, por exemplo, eu, com uma determinada temperatura, né, essa água, ela seja liberada, ela seja evaporada, e aí, né, elas sejam evaporadas e saem ali daquela formulação. Né, gente, por falar em formulação e creme, né, vocês vão precisar muito usar agora, né, a partir de hoje, na nossa disciplina, nas nossas atividades, principalmente, nas atividades semanais, nas provas, né, porque a pele de vocês vão ressecar aí. Beleza? Hashtag, ó, fica a dica aí pra vocês. Viu, Cleide? Então, vamos lá pra, vamos caminhando. Gente, vocês estão acompanhando aí, por enquanto? Hashtag, cheiro de vingança no ar. É bom, né, Graciela? Ó, eu não tenho nada a ver com isso, já vou lá falando. Mas é que é assim, Graciela, o mal da vida é isso, que o justo paga para os pecadores. Nada a ver, discordo plenamente. eu tenho 99% de certeza que isso aí tem o dedo de, né, uma pessoa que começa com L, que a gente não vai citar o nome para evitar problemas, né, LC, e de um outro amigo nosso que começa com E, que tem o S. Então, eu tenho quase certeza que isso aqui é junção de vocês dois. Eu não tenho nada a ver com isso. Vocês foram lá, vocês fizeram essa somatória aqui, e aí, no momento de frustração, a nossa amiga Cleidiane jogou, né, tudo no ventilador. E aí... Nossa, eu não tenho nada a ver com isso, não, horroroso. eu não tenho nada a ver com isso, não, horroroso. Eu não tenho nada a ver com isso, não, horroroso. nem também nesse mesmo mundo, né, gente? Eu? Eu não estou nem participando de aula, eu estou mais perdida do que a cega nem tiroteia, se inscreve no pano e bolo. Tem Rosana aí também, gente do céu. Não tem nada, não. Né, os juros pagaram para os pecadores. A única que eu acho que não fez isso foi Maiaras, né, Maiaras são as Maiaras, porque elas têm as carinhas mais angelicais. Mas o resto, né, a começar por Lorena, né, tanto que Lorena e Rosana tem até o Cristine aí, misturado, né? Hum, um perigo só. Mas vamos lá, não tem nada não. Sexta-feira vocês começaram a sentir, né, esse gosto aí. Né, Fernandão? Ó, Fernandão. Fernandão já sentiu aí em outra turma como é que quando soltaram as figurinhas, né? E aí... É, né? Você sentiu lá a bagaça nas provas, não foi, Fernanda? Ah, Maria, não fala não, não dá vontade de chorar. Aí, né? Vocês têm a colega de vocês aí. Mas vamos lá. É, pai, só digo isso. Ah, a dor, nós já choramos sem... Precisa. Pois depois vocês começam a tomar água para não desidratar. É... Ô, Thiago, mas a figurinha ficou tão bonitinha, por que você está desse jeito? Nada, é light. É a vida, né, cara? Ele está falando da figurinha aí, mas uma colega não fez um filme dele, um vídeo dele dançando, bum, bum, bum. Ficou muito legal. Pois é, e aí ela prepara esse semestre também, já falei com ela. Cadê esse vídeo, gente? Pelo amor de Deus. Eu não. Deixa eu passar na matéria dele, porque eu não vi. Mas eu vou com vocês até o quarto módulo, viu? Lembrando disso. Não, gente, essa figurinha só vai... Depois que nós formar, nós coloca até... Pois é, eu só libero a nota de... Ai, ai. Vai que a gente encontra um dia por aí, né? Eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Tinha água do céu. Ai, ai. Pois, pois é, gente. A vida é assim. Ô, Thiago, você fala daquele vídeo, mas você ficou tão íntima ali, que nem dá vontade de apagar ele. Gente do céu. Curiosa para ver esse vídeo. Ai, ai, gente. Lembrando que nós temos três disciplinas ainda até o final do curso, viu? Hashtag... Deus, é. Fernanda está falando aí, ó, que se você fazer essa sacanagem com nós, que o vídeo vai soltar. Eu estou igual... Ô, Thiago. Thiago, eu estou igual TV Fama. Exclusividade. É? Pois é. Hoje eu não quero ver figurinha, eu não quero ver vídeo, eu não quero ver nada. Não tenho nada a ver com isso. Ó, o que que o meu rei faz faz coisa, né, gente? Faz nada, meu filho. Tá se agindo. Medo faz coisa, né, Ló? Faz não, não tem nada a ver com isso. Pois é. Mas vamos lá, então, porque vocês já estão lascados mesmo, então vamos para a aula, né? Então, gente, o que que são os agentes solventes? São agentes que são utilizados para a gente poder dissolver uma substância farmacêutica ou até mesmo uma droga dentro de uma solução. Então, assim como os líquidos, muitas vezes, eles... os líquidos, não, os óleos, né, a gente viu que eles são imissíveis, né, nós temos substâncias sólidas que elas têm uma maior dificuldade de serem, então, por exemplo, dissolvidas, misturadas em substâncias, em formulações arcosas e principalmente quando eu estou trabalhando com formulações onde a quantidade de óleo é maior. E aí eu tenho um trabalho maior para dissolver, né, então eu mexo, eu mexo, eu misturo e ainda fica aqueles gruminhos chatos lá. E aí, quando isso acontece, eu tenho que utilizar agentes solventes para quê? Para me ajudar nesse processo de dissolução, né, para me dissolver o máximo possível, né, aí a minha substância ou a minha droga e a gente pode pensar mesmo até em quadruvantes farmacotécnicos, a gente vai ver, daqui a pouco eu vou falar de alguns para vocês, que nós precisamos fazer uma relação aí hidroalcoólica, né, ou então com glicerina e levar isso, principalmente a gente utiliza mais com glicerina, nós precisamos utilizar essas substâncias a um aquecimento. Então, quando eu tenho um fármaco ou então um adjuvante farmacêutico onde eu tenho uma dificuldade em dissolvê-lo, né, que ele possa desconstituir, né, e homogeneizar ali dentro daquela formulação, eu tenho que preparar ação, preparar soluções, né, com os solventes e aí geralmente eu utilizo uma solução hidroalcoólica, né, para mim poder fazer essa dissolução e quando eu tenho uma substância onde ela tem ainda um poder de dissolução pior ainda, né, ou seja, ela é mais difícil de dissolver, eu faço uma solução água glicerina para mim poder então esquentá-la e aí, né, aquecê-la para mim poder ficar homogenizando até eu ter totalmente a dissolução disso aí. Então, eu preparo isso aí, homogeneizo, né, em aquecimento e aí depois eu espero resfriar para mim poder então misturar na minha formulação. A gente vai ver, galera, que tem esses rapazes aqui, ó, quando a gente vai preparar eles, eles dão muito trabalho, né, não estou falando que a gente não vai encontrar isso aqui, por exemplo, em demais formulações. Sempre há um princípio ativo, sempre vai ter aí um recipiente que é chato, vou contar para vocês que é chato mesmo. e aí há essa necessidade, mas quando a gente trabalha com esses rapazes aqui, ó, quando a gente tem que trabalhar para ter a consistência de colírio, principalmente para levar a estrelidade, esses rapazes, eles precisam, né, eles têm uma maior dificuldade de solução e aí eu preciso preparar principalmente, né, que nós chamamos de substância hidroalcoólica, né, para mim poder dissolver, então essa mistura de álcool e água ajuda para a gente como um solvente, né, e aí como é que faz? Eu preparo, né, de acordo com o que eu estiver utilizando, eu vou ter uma proporção de água e uma proporção de óleo, de álcool, né, vou misturá-lo e aí eu vou homogenizar a lei, o meu, a minha substância e lembrando que eu deixo aquilo por um certo tempo descoberto, o que acontece? O álcool exava, né, ele evapora, exala, e aí o que acontece? Quando esse álcool exala, né, eu vou ter então só a água misturada com a minha substância e aí eu vou ter um produto quase 99% homogêneo e aí eu consigo então levar, né, para a minha formulação, né, já pensou se está, a não ser agora, gente, né, eu vou falar isso para vocês, aí eu tenho certeza que um vai falar comigo mesmo assim, ah, Tiago, mas eu comprei lá no Boticário um creme, né, que ele tem tipo uma areinha que eu passo assim na pele, aí é diferente, gente, mas estou falando para vocês, vocês vão comprar um creme, ou então vocês vão lá e compram um xarope e vem os grumos dentro daquilo lá, já pensou que é o inferno? Não, então, um colírio mesmo, vocês compram um creme, e vão, só um momentinho, vocês compram um colírio e vão pingar e cair uma pedrinha dentro do olho de vocês, já pensou? pode falar, Grace. Tem muito creme para pé que vem, tem vários, que é tipo uma areinha mesmo, né? Isso aí é, essa consistência é para isso mesmo, né, eu estou falando quando eu dei esse exemplo, né, porque esses dias até minha mãe estava usando um aqui, que foi até mesmo no pé, que é isso mesmo, isso é para ajudar no processo de esfoliação da pele, né, porque é uma substância, aquela areinha, ela é mais, vamos dizer assim, ela ajuda a desfoliar a pele, né, esfoliar, tirar aquela pele mais dura, vamos dizer assim, sem levar ao ferimento, né, sem que haja uma esfoliação maior e aí eu consiga permitir, então, uma descamação que fere a pele, né, mas o objetivo é esse mesmo, é para a gente esfoliar, né, para quê? Para que a gente possa ter uma nova reconstituição da pele e uma pele mais lisa, e vocês vão observar isso aí, só puxando para o que Grace falou, é, a gente vai ter isso, gente, para, para pé, para o corpo como um todo, né, para a pele também, já existe alguns óleos, alguns sabonetes que tem essa, esses gruminhos mesmo, que a gente fala que é uma areinha, mas tem um outro nome e aí que serve para ajudar no processo esfoliativo, né, descamação da pele, para quê? Para que a gente possa, é, retirar, aquela pele, reciclar a pele e aí vocês ficarem com a pele mais bonita, né, para ficar com a pele mais nova, rejuvenescedora, beleza? Mas não é o objetivo disso aqui, nesse caso aqui, é para não evitar, igual, por exemplo, você está lá pingando um colírio e caiu uma pedrinha dentro do seu olho, já pensou que legal? Será que não deve doer isso para caramba? Né, então aqui eu preciso, igual tem cremes que eu vou estar utilizando, igual eu estou com uma, já estou com ferimento, e aí, eu vou usar um creme, onde, aí eu utilizar o creme, eu vou ter grumas dentro daquele creme, e aquele creme vai ajudar a aumentar o meu ferimento, aí me regaça tudo, né, aí vai sair sangue pelas culatas, entendeu? Então, isso serve para quê? Para quando eu tenho princípios ativos, ou substâncias, matérias-primas aí, que elas têm dificuldade de dissolver, para quê? Porque eu posso homogenizar, para que a minha formulação, ela se torne a mais homogênea possível, e isso é bom, né, que a gente pega, quando a gente vê, eu gosto muito, eu falo muito creme e pomada, porque quando, muitas vezes, quando a gente olha para a textura daquilo lá, a gente fala assim, ah, expressas não prestam, ela não é, principalmente vocês mulheres, né, mulher então, uma frescura com esse, não é uma frescura não, é porque vocês conhecem, né, as essências usam mais, né, creme, eu mesmo, o único creme que eu uso é desodorante, né, e quando está fazendo frio, é que a pele fica branca, né, e eu passo aquele creme, para sair na rua, para não ficar, porque o pessoal fala russo, né, porque eu transpiro demais, então, se eu usar creme, misericórdia, né, eu vou sair molhar de suor na rua, e aí, gente, para a gente encerrar isso aqui, vamos falar de um agente, que nós chamamos de agente de consistência, então, o que que são esses agentes de consistência? Então, muitas vezes, nós estamos preparando, aí, alguma formulação, principalmente, em crimes e pomadas, e aí, quando nós estamos preparando, né, a gente vai preparando, e, muitas vezes, nós não atingimos a consistência ideal, e aí, nós já colocamos, Ns formulações, Ns matérias-primas, Ns adjuvantes farmacotécnicos, que não foi ideal, né, vocês verem, acho que foi na turma de vocês que a gente fez um sabonete líquido, ou foi na, ou o álcool, que foi na turma de vocês, que a gente fez o álcool gel, Nossa, foi o álcool. O álcool gel, né, e teve uma galera que o álcool, ele não teve uma consistência, tão legal de gel, isso pode acontecer, a gente pode colocar, algumas coisas, que tem um limite, óbvio, e aí, quando a gente já chega nesse limite, a gente não pode colocar mais, por exemplo, álcool etílico, álcool estearílico, acho que foi o que nós mais utilizamos lá, e o que que acontece, quando nós colocamos isso, até um certo ponto, quando eu chego de um ponto, eu não posso mais colocar, porque eu levo a descompasso, né, eu levo a uma instabilidade, a minha formulação, e aí eu posso entrar, com uma outra substância, por exemplo, a gente tem as ceras brancas, as ceras amarelas, que nós podemos colocar, os estériis etílicos, mas, quando a gente está trabalhando, com creme e pomada, para a gente dar essa consistência, mais perfeita, nós utilizamos as ceras, né, porque, as ceras, eles são bem semelhantes, isso mesmo, é a mistura de, água, e óleo, e o que que é pomada e creme, mistura de, água, e óleo, então, eu misturo a cera, para me ter uma consistência, vamos dizer, se uma consistência, mais perfeita, e principalmente, quando eu estou fazendo, é, pomada, né, eu coloco mais ainda, mais essa cera, porque a pomada, para me chegar, uma consistência ideal, de pomada, para não ficar, aquele que tem pegajoso, não sei se vocês já viram, que tem hora que você pega na pomada, assim, ó, você passa, fica até inchado, pegajoso, então, eu tenho que melhorar, a consistência daquilo lá, né, e como que eu melhoro? Eu melhoro ajudando isso aqui, e aí, a gente vai ver esse módulo, nas aulas práticas, como que são as consistências ideais, disso aqui, né, e aí, a gente vai preparar, né, eu sempre simulo com vocês lá, né, a consistência boa, a consistência ruim, e a consistência mais ou menos, e aí, para a gente organizar, essas duas, para ter a consistência boa, né, qual que é a consistência ideal, daquilo lá, então, a gente utiliza, né, alguns métodos desse aqui, para a gente atingir, a consistência que seja ideal, e aí, a gente vai vir mais para a frente, quando a gente estiver falando de formulação, que existe, é, maneiras, de a gente mensurar, né, essa consistência, existe maneiras, e aí, a partir da maneira, que a gente, existe um método, né, para analisar, e aí, eu analiso, e a partir dessa análise, que eu vou, então, colocando, né, isso se eu não atingir, porque, muitas vezes, a eu produzir isso aqui, né, o próprio ato da produção, se eu estiver trabalhando com matérias-primas, que são bem tranquilas mesmo, eu consigo, né, atingir a consistência muito rápido, mas, dependendo aí do meu, do que eu estiver trabalhando, né, eu posso ter uma dificuldade, para me atingir, eu posso demorar, para poder atingir esse, agente de consistência, beleza, e quais são os principais, ó, esses todos aqui, são os principais, né, álcool etílico, parafina, álcool esterilico, é, eterestílico, as ceras, e aí, vai depender de como tiver a consistência lá, do que eu estiver preparando, porque, de acordo com o que tiver, eu vou analisar o que é mais interessante, para mim, colocar sempre em menor quantidade, né, a gente busca sempre, em menor quantidade, e principalmente, uma coisa que eu falei para vocês, lá no início, da disciplina, né, tudo que a gente tem que fazer, na, da formulação, né, que a formulação é principativo, coadjuvantes, farmacotéticos, e recipientes, então, esses rapaz, eles têm que ser, né, todos, né, a junção desses rapazes aqui, eles têm que formar uma união, porque, se um não der certo com o outro, leva a desestabilização da minha forma, então, depois que a minha fórmula está pronta, eu preciso acrescentar alguma coisa, eu tenho que acrescentar algo, que é amigo aqui de todo mundo, porque, se não for amigo, leva a minha instabilidade, leva a minha perca de estabilidade, e aí, a minha formulação, ela entra pelo ralo, né, muitas vezes, eu quero melhorar, e eu acabo piorando, e aí, não dá para mim reorganizar, a minha formulação, beleza, meu povo? Acho que estender um pouquinho aí, e aí, hoje, vocês me desculpem, gente, pelo, né, a faixa da internet, de fato, assim, não foi culpa minha, né, acontece mesmo, é, e aí, mas, como eu falei para vocês, né, amados que vêm para bem, e hoje, né, isso aconteceu, de fato, né, sabe como é bom a gente levantar de manhã, e rezar um pai nosso, que a gente descobre as coisas, e aí, né, prepara que, o chicote vai estralar, a partir de hoje, beleza? Prepara aí, viu, amor, amou, hashtag, amo você, prepara o couro, beleza, que as atividades, vão ser quentes, para, e aí, nós, encontramos amanhã, se Deus quiser, beleza? ninguém sabe do que você está falando, Tiago, já tem que estar falando isso, a figurinha, a figurinha, é, 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 famosa, então, famosíssimo, não, o melhor de tudo é ele, jogando minha cara, achando que fui eu, e eu nem sei, nem sei fazer, eu tenho certeza, Oi gente, me defende, olha, o que o Tiago está falando? Eu te defendo, não foi Lorena, viu Tiago, você para com isso, dessa vez, ela não tem culpa no cartório, não foi Lorena, felizmente, dessa vez, a bichinha, coitada, está por fora mesmo, foi injustiçada, oi, Tiago, duas eu trouxe na bagagem, da turma da noite, essa aí, aí, também, Fernanda, veio para lascar com o César, não, foi só duas, só, agora a outra, não sei não, o Fernanda veio para lascar com o César, tá vendo, ai, ai, eu estou só apirraçando o César, eu não apele com isso, é uma brincadeira, viu, não apele com isso, mas, fala sério, Tiago, você fica apelando, você ficou lindão, nas figurinhas, eu não estou apelando, eu brinco, só para apirraçar o César, mas, eu não apele com isso, né gente, eu brinco com o César, e também, então, eu posso postar o vídeo, não, o vídeo não, eu quero falar aqui, aquela, eu quero ver o vídeo, gente, por favor, aquela de Jesus te ama, foi a que eu mais gostei, foi muito bonitinha, foi mesmo, Jesus te ama, eu gostei, ficou gatão, eu gostei, porque foi o dia, que você me perguntou o negócio, que eu dei a resposta incompleta, aí, eu gostei, por causa disso, eu brinco, gente, mas eu não apelo com isso, não, assim, né, porque a gente brinca, também, é brincadeira saudável, que não está, né, prejudicando ninguém, mas eu não estou pirraçando vocês, isso porque as aulas são presenciais, para ter uma de cada um da sala, porque quando eu estudava, era assim, cada um da sala, tinha uma figurinha, todos os outros, eu lembro, eu lembro, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho da outra turma da noite, eu tenho também, que Fernanda, mas está ali, também mandaram, então, deixa você cuidar com o Fernanda, viu, cuidado mesmo, Tiago, eu estou, ultimamente, ultimamente, está sendo tão corrido para mim, que eu, eu não estou tendo tempo, Fernanda, de pensar, nem as próprias figurinhas do WhatsApp, eu estou usando, aí, Tiago, eu estou precisando de, de aulas, de cálculo, o Tiago, vai, gata, assiste as aulas do modo passado, pega lá, pega lá, que você consegue caminhar, vê lá, qualquer coisa, na plataforma, não tem mais não, Tiago, tirou, entra no meu, no meu YouTube, tem lá, vou entrar lá, aí, tem todas as minhas aulas, tem escrito na descrição, abaixo, tem escrito, qual é o tema da aula, aí, é só você entrar lá, viu, ó, vou trabalhar, vocês não estão fazendo nada, Tchau, obrigada, então, gente, viu, eu estava só brincando com a figurinha, não tem, não vou, tirar a cor de vocês, não, vocês já sabem como é que é, nossas atividades, nossas provas, viu, aí a Grisinha, chega, ficou feliz, e abriu a câmera, na hora que a gente mostrou, que a gente falou, que as figurinhas não vai, cair na nota, Tiago, Thalita, Thalita, ela é uma peste, né, ela foi me ajudar a fazer a prova, e ela falou assim, é, eu vou te fazer a chamada de vídeo, aí eu rapidinho, pegou meu rosto, e ela, peraí, volta aí, só para ver o negócio, eu estava entendendo, se eu queria fazer figurinha, figurinha, arrumar a letra da gente, não, gente, gente, então, beleza, então nós encontramos amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário, no mesmo local, para a gente falar um pouquinho de microbiologia, beleza, abração para vocês, né, e até amanhã, Jesus ama vocês, mas o branco não, Jesus ama vocês, fala aí, mas, Jesus ama vocês, mas os crushes não, viu, só as bactérias que tem no corpo, viu, tchau, tchau, gente, abraço, até amanhã, tchau, 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 tchau,